Rapaziada, tá começando mais o Apostais Engraçadas. Bora aí, seu menino. Quê? Vagabundo! Mamília, desculpa eu estar gravando sem camisa, é porque aqui em casa você está fazendo 608 graus e está impossível de ficar com roupa, tá? Então eu vou gravar esse vídeo sem roupa mesmo, foda-se. Ai, que delícia! Por que os atores de verdade não ganham Oscar? Não sei, linda. Óbvio, mano, você é homem. Ai, trouxa mesmo, hein? Pai, tô com medo dos fantasmas. Maicon, já te disse que não existe fantasma. Quem anda te dizendo isso? A empregada. Corre! Por quê? Nós não temos empregada. Não estou conseguindo comprar um celular pelo site. Ô Ismael, me conta aqui direitinho o que está acontecendo que eu te ajudo, viu? Não tenho dinheiro. Eu tentando amadurecer, aí o cara me aparece com esse nome. Cagaram na cama. Eu abandonei meu trabalho hoje. Não dava pra continuar trabalhando pra aquele cara depois do que ele disse pra mim. O que ele disse? Você está demitido. Aqui na minha cidade não tem essa de desaparecida, não. morreu ou tá na pica. E daquela vez que tu sumiu, morto tu não tava. Onde será que tá esse menino, hein? Que demais! Esse é meu pai quando se casou com a minha mãe. Perguntei. Pai, por que você estava vestido assim no casamento? Ele disse. É que sua mãe me convidou para o casamento. Mas não me disse de quem. Cara, o cara caiu numa cilada, velho. A cara dele de tô fudido. Depois que o povo macho transa com a fêmea, ele desenvolve demência e passa o resto de sua vida confuso, sem memória do que aconteceu. Isso é uma técnica para não assumir o filho. Meu pai faz a mesma coisa. Qual a maior loucura que você já fez no banheiro? Caguei na casa de um amigo, a bosta não desceu, coloquei ela na mochila e fui embora. Ai, que nojo, mano. Pobre é uma coisa triste. Ponte de bros de 2 mil anos, contendo líquido misterioso é encontrado na China. Deixa essa porra fechada, pelo amor de Deus. Aqui vai meu apelo. Pelo amor de Deus, não abre isso. Deixa isso fechado. Já basta coronavírus aí que tá matando mais do que caga nele, velho. Não aparece um pote com líquido misterioso. Gente, o ser humano é curioso. Vai abrir. Vai abrir sim. Ele sabe que é o satanás que tá ali. Que vai sair comer todo mundo. Mesmo se a curiosidade é maior, ele abre. Exatamente. Falso cartório do Rio de Janeiro engana 300 casais com união sem validade. Diz polícia. É a vida dando uma segunda chance. Oi, Felipe. Tudo bem? Você curte mulheres mais velhas? Oi, RS. Eu não. Curto não. RS. Por quê? 800 reais. Bom, mas eu sempre tive curiosidade. É tu? Mano, pôs dinheiro na jogada, filhão. Até a Raia Elizabeth se moia. É verdade. Namorar é bom. Mas namorar uma pessoa que te aproxima de Deus é bem melhor. A minha ex tentou me aproximar de Deus. Me deu uma facada. Moça da loja. Tira o tênis do pé pra você provar o modelo. Eu. A minha ex tentou me aproximar de Deus. Eu parado na Blitz com tudo atrasado. Eu tenho coronavírus. Ninguém encosta, filh. É uma boa técnica. Tá aí. É uma dica legal, hein? É. Realmente. Último lançamento da moda para manter o distanciamento social. Valeu, falta mais nada pra inventar, velho. Pensou se essa moda pega mesmo? Aqui no Brasil não funcionaria isso não, né, velho? Porque já pensou você pegar um busão lotado ou um metrô lotado usando isso aí? Não, nunca nem vi. Você é louco, cachoeira? Eu vou continuar colaborando. Máscaras em outros países? Brasil. Caralho, você tá parecendo um leopardo, velho. A parte boa de usar máscara? Última foto com o meu celular. Perdeu com certeza, filho. Faz tempo. Rapaziada, esse é o final de mais um vídeo. Se você chegou aqui, não esquece de deixar aquele like. Permessa? É nóis. Até o próximo. Tamo junto. Tchau.